que nos intermetemos na vida dos outros, que vampirizamos histórias alheias. É verdade? Absolutamente. É absolutamente verdade. Quer dizer, não sei se... Eu, no meu caso, tenho sempre personagens que não só transitam no romance para o próximo e neste romance que estou agora a terminar eu mato várias personagens com as quais já tenho lidado nos outros livros porque estou farto delas e portanto mato-as, mato-as mesmo. Mato-as horroroso. Obrigado pelos tiros, Gustavo. E depois há pessoas que tu conheces na tua vida real e das quais não aproveitas tudo, mas aproveitas certas características. E dificilmente tu poderás dizer a uma pessoa dessas olha, eu usei-te para o meu romance. Porque essa pessoa fica logo curiosa e o segundo passo é ficar super amedrontada. Epá, mas o que é que tu puseste lá? Que é sempre por meio das pessoas. Epá, mas tu vê lá o que é que pus lá acerca de mim. Bom, mas... Mas não é uma coisa obsessiva, não é? E eu passo ao tempo. Não é preciso ir às meninas para escrever sobre ir às meninas? Não, absolutamente que não. Eu acho que havia um filme sobre prostitutas e recentemente a experiência passada que tinha. Não precisei estar a fazer-se outra vez. Eu não repito personagens porque acho que isso aqui é muito preguiçoso. Eu acho que ficou mais... É pensado que o romancista falou-se muito. Qualquer um romancista pode fazer isso. Deu estar ao contrário. 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 Não é tão monopolizando a coisa. Se é um debate eu queria ver aqueles cronómetros que estavam aqui e... Qualquer coisa que está... Muita gente falou dos palavrões e tal, criticaram o excesso de palavrões. Será que o respeitinho ainda é muito bonito em Portugal? Eu vou dizer um bocado, acho que a conversa dos palavrões... E dá-me a ver que tu brincas, Nabela e o Paparazzo, com isso. Porque eles dizem lixar. Não, não vou brincar. Eu tive um produtor que me disse, tens de tirar os palavrões que tens no filme. E terei cento e tal palavrões. Cento e tal. Aquilo era uma coisa... Eu gosto de pensar que escrevo como as pessoas falam. Aqui o saco pé quem viu o filme sabe que há um grupo de amigos. Eles vivem todos juntos, são meio-meidos, têm cerca de 30 anos. Os que eu estava a falar com os outros não estavam propriamente a medir as palavras. Essa questão dos palavrões, as pessoas ficam ofendidas com a quantidade de palavrões do call girl. Quando estamos a retratar o mundo da polícia, o mundo da prostituição e o mundo da corrupção autárquica, eu acho que é no mínimo estranho que as pessoas achem que é aquele tipo de linguagem que é usada. Porque é aquele tipo de linguagem, se não pior, que é usada. Estão fluido, pá! Basta ver umas escutas recentes. Isso é de filme. Basta ver. Muito bom. Estão fluido, pá! Fantástico. Basta ver umas escutas que foram parar à neta.